Questão número 15, isso aqui parece até problema de Olimpíada de Matemática, olha só, a figura ao lado é composta apenas por triângulos equiláteros, ou seja, triângulos que possuem todos os lados da mesma medida, claro que você sabe isso, né, triângulo equilátero é um triângulo que tem os lados iguais, sabe-se que para construir esta figura com barbantes, sem que haja desperdício, são necessários 1,50m, 1,50m, quer dizer, isso aqui é como se fosse tudo barbante, 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 que coisa estranha, hein, 1,50m, sendo assim, pode-se afirmar que o perímetro do maior triângulo que compõe a figura, que compõe a figura, gente, isso aqui tá um erro de português brabo, hein, o triângulo compõe, é compõe, compõe no plural, hein, pode-se afirmar que o perímetro do maior triângulo que compõe, é, puxa vida, compõe, tira esse M daqui, gente, compõe a figura, é em metros, então, olha só, vamos fazer o seguinte, é, a gente tem que encontrar a relação que existe entre esse triângulozinho e esse triângulozinho aqui e esse outro maior e esse outro maior, aliás, por sinal, quem é o maior triângulo que compõe a figura? É esse maior aqui, né, esse aqui é o maior, então, a gente pode considerar que essa figura, na verdade, ela é, sim, ó, a gente tem esse triângulo aqui, que é o maior de todos, a gente tem que procurar, é, o perímetro desse triângulo maiorzão, né, agora a gente tem um outro triângulo menor do que esse grandão, que seria isso aqui, ó, vamos deixar indicado aqui de verde, né, ele tá aqui, claro, você pode imaginar que você tem, na verdade, três triângulos desse verde, esse aqui, esse aqui e esse aqui, mas também você pode imaginar que você tem o maior aqui de todos, amarelo e esse verde aqui no meio, aí, no caso, a gente teria ainda mais esses dois menores aqui, ó, e, finalmente, a gente teria esses três pequenininhos aqui, e você pode olhar aqui, de acordo com essa divisão que eu fiz, é, você não tem um triângulo com um lado dentro do outro, né, por exemplo, ó, esse triângulo aqui de cima, eu não contei como um triângulo, na verdade, tem um triângulo aqui, mas pra efeito de barbante que você gasta, você vai gastar esse pra formar esse azul, vai gastar esse aqui pra formar o triângulo verde, né, e vai gastar esse aqui pra formar o triângulo amarelo, tá. E ele disse que o gasto total de barbante aqui foi um metro e cinquenta. No total. Como é que a gente vai, então, descobrir essas medidas? Olha só, o jeito mais fácil é você começar pelo triângulo pequenininho. Eu não sei quanto é que vale o lado dele, tá? Não sei, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de x, ou que se quiser pode chamar de quadradinho, tá, mas eu não vou fazer quadradinho não, porque senão a gente vai confundir com o triângulo, é, vamos chamar de x. Então, olha só, se você olhar esses segmentos que estão marcados aqui em vermelho, quantos são? Se cada pedacinho vale x, a gente tem aqui 3x, que é esse triângulo. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma figura maior, né, custa nada. Então, vamos chamar cada pedacinho desse aqui de x. Então, olha só, esses triângulos que estão indicados em vermelho, nós temos 3 triângulos, claro que cada um tem um perímetro, quer dizer, tem um gasto de barbante, né, igual a 3x. Então, aqui a gente tem 3x, 3x e 3x. A gente tem, então, 9x com esses 3 triângulos vermelhos aqui. Agora, e esses triângulos azuis, hein? Observe que o lado do triângulo azul vale quanto? Ó, se isso aqui é x, isso aqui também é um triângulo equilátero. Então, esse pedacinho aqui é x. E é claro que isso aqui é metade, então esse outro pedacinho aqui vale x também. Quer dizer, o lado do triângulo azul é 2x. Então, aqui a gente tem 2x, 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 2x. Quanto é que dá o total disso? Isso dá 12x? É 6x vezes 2, né? 12x. Então, a gente tem aqui 12x, o gasto de barbante, para preencher os triângulos azuis. Então, todo mundo aqui é 2x. Agora, olha o triângulo verde. O triângulo verde, ele tem aqui um lado que é o triplo. Olha aqui, ó. Isso aqui é 2x, que é o lado do triângulo azul. Você tem aqui 2x, 2x e 2x. É 6x aqui. É 6x isso aqui. Então, o lado desse triângulo verde é 6x. Quanto é que você tem, então, de gasto de barbante para formar o triângulo verde? 6x, 6x, 6x. Isso aqui vai dar 18x. E, finalmente, o triângulo amarelo. Olha, se isso aqui é 6x, aqui é 6x também e aqui é 6x. Então, o lado do triângulo amarelo é 12x. 12x, 12x, 12x. Então, você vai ter aqui 36x. Pronto, agora você vai somar essas medidas todas aí. Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar 6 e 8. 14, 16. 16 mais 9, 25. Isso aqui vai dar em x, né? Vai 2 aqui, vai ficar 2, 3, 4. Isso aqui vai ficar 75x. Então, a soma de todo mundo aqui é 75x. Esse é o seu gasto em barbante. O problema falou que esse gasto todo, que a gente já viu que é 75x, quer dizer, 75 vezes o lado desse triângulo pequenininho aqui vermelho, né? Isso é igual a 1,50. Então, quanto que é o x? Como é que a gente faz para descobrir quem é x? Você vai pegar isso aqui e vai dividir por 75. Então, x vale 1,50 metros. E aí você vai dividir por 75. Como é que a gente faz essa conta? Vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo para assumir com essa vírgula? Isso aqui vai dar, então, 15 por 750. O que mais que eu faço aqui? Dá para dividir todo mundo aqui por 5, né? Dividindo por 5 vai ficar 3 sobre... Isso aqui dividindo por 5 vai dar 150. E dá para dividir todo mundo aí por 3. Vai ficar 1 sobre... 1 sobre 50. Isso aqui é o x. Agora, ele perguntou o quê? Quanto que é o perímetro do maior triângulo que tem aqui? O maior triângulo é esse aqui, ó. Ele tem um lado igual a quanto? O lado dele é 12x, né? 6x mais 6x é 12x. Então, o lado vale 12x. O perímetro dele é quanto? O perímetro desse triângulo amarelo maior aí é 3 vezes isso, 36x. Então, o perímetro desse triângulo maior de todos é 36x. Então, 36 vezes x. 1 sobre 50. Quanto é que dá isso? Ó, isso aqui está em metros, né? Você começou lá do início em metros. Então, esse resultado aqui é em metros. É 1 cinquentavos do metro. Então, isso aqui está em metros. Então, 36 dividido por 50, quanto é que dá isso? Faz a conta. 36 dividido por 50, não dá, né? Então, você bota um zero vírgula e aí você começa a botar zeros aqui. Está 360 dividido por 50 e isso aqui vai dar 7. E agora, 7 vezes 50 dá 350. Então, isso aqui vai dar resto 10. Você pode continuar colocando casas decimais depois dessa vírgula. Então, é só você botar um zero aqui. 100 dividido por 50 dá 2 e o resto é zero. Então, o que que deu aqui? 0,72 metros. Então, está aqui 0,72 metros. Resposta correta. Letra D de delta. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.